E vocês? Porque comigo está tudo ótimo. Oh! Seis gatas! Um dia sem vocês, dois dias sem vocês, eu morro de saudade, gente. Morro de saudade. Muita, muito... Muita saudade mesmo. Roda a vinheta aí, turminha. Linda, minhas fofas, hoje eu vim falar de coisa séria. Gente, quando é que eu falo de coisa séria? Quando é que eu fico séria? Eu não falo. Nunca! Eba! Porque eu não gosto de viver séria, porque isso não é pra mim. Porque eu acho assim que se você viver séria demais e não sorrir, não brincar, você não vai aproveitar nada da vida. Você não vai ver o tempo passar e você acaba não aproveitando nada. Então, o melhor dessa vida que tem é você brincar, se divertir, dar risada, amar quem você tem que amar. Dizer pra quem que você ama, você falar que ama e tal e pronto. Isso mesmo. Mas não é isso que eu vim falar hoje, não. Já tô entrando em outro assunto. Eu vim falar outra coisa hoje. Hoje nós vim falar de quem? Da miséria do Temer. Gente, eu vim falar uma coisa. O que é que o ser humano quer da vida? Me diga o que é que nós, ser humano, quer da vida. Isso eu quero que vocês me falem. Aí você vem com baitolagem, eu manto o Manoel da Goiaba, mas eu sou ruim. Sabe por que eu falo isso? Gente, o pessoal fez de tudo pra colocar a Dilma no poder. A mulher no poder, porque tem que ter uma mulher no poder. Porque a vida toda sou homem no poder e sempre ficou assim. E quando entrar uma mulher vai melhorar e tal. E isso é aquilo, tá? Todo mundo colocou a mulher no poder. Todo mundo colocou ela no poder, a tal da Dilma. Até eu, eu também, voltei na Dilma. É claro, tava todo mundo voltando na Dilma. Naquela voroça, eu voltei na Dilma porque eu voltei na Dilma. Porque eu voltei na Dilma. Porque eu voltei nela. Tá, ninguém me obrigou não, foi porque eu quis. Mas assim, gente, eu tava pensando uma coisa hoje. Analisando, pensando sozinha. O que que nós seres humanos a gente quer da vida? A gente queria colocar a Dilma? Colocamos a miséria da Dilma. Porque é nós que colocamos, nós. Tô falando todos nós, a gente coloca ela no poder. Porque se a gente bota nela, é porque ela vai pro poder, né não? Então, gente. E assim, a gente colocou ela no poder. Gente, olha a minha unha. Eu tô passando uma base bomba que eu inventei. Se tudo der certo, ela já cresceu tanto. Ela tava quebrada. Olha o tanto que ela cresceu dentro de antes de uma semana. Se essa base funcionar, vai estourar. Mas não é isso que eu vim falar, não, gente. Já entrei em outro lugar. Eu só vivo... Eu acho que eu ando meio voando, tá? Não só ultimamente. A vida toda eu já nasci voando. Aonde a gente estávamos? Na miséria do Temi e da Dilma. Bom, gente... A gente tinha que ter uma mulher no poder. Porque a vida toda ficou homem. E a situação não tava boa. E que tal? E que tinha que ter uma mulher no poder. Colocamos a Dilma no poder. Todo mundo voltou. E foi aquele alvoroço todo. Foi aquela coisa toda. E... Ela fez tudo aquilo. Negócio de bolsa família. Bolsa escola. Bolsa tarará. Bolsa tororô. Um cara de bolsa aí. Um tremaiada em casa. O pessoal e tal. Tudo ela fez. Aí veio o pessoal próprio que colocou ela lá. Querendo tirar. Porque disse que a Dilma tava no meio daquelas... Daquelas roubalheiras todas lá, né? E o pessoal queria tirar de uma do poder. Ah, a mulher no poder. Não serve de nada. Deveria ter um homem no poder. Olha aí pra vocês verem. Sendo que passado... O pessoal queria ter uma mulher no poder. Por quê? Diz que o homem... Só tinha homem no poder. E por isso que a situação do Brasil tava assim. Bom, a miséria da Dilma entrou. A peste da Dilma entrou. Tá. Ela entrou. No poder. Dizendo que ia fazer isso. Ia fazer aquilo. Ia fazer aquilo. Ia fazer o outro. Assim. Eu não achei que ela deixou de fazer ou fez alguma coisa. Também não vi nada. Entendeu? Mas assim. O pessoal queria no poder, ela foi pro poder. O pessoal quis tirar do poder. O pessoal começou a fazer campanha e tal. Foi pra rua. Fez campanha. Tirou ela. Tirou a Dilma. E aí começou a aparecer. É tanto fedor que apareceu. É uma bosta pra todo lado. É lavagem de dinheiro fora do Brasil. É... É... Esse negócio aí de lava jato. De... 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 Do... Ah, até esqueci o trem agora, gente. Esqueci. Eu sei que é roubalheira toda. Aí tá. Aí tá. Botaram essa miséria desse tema. E gente, esse tema só pode ser o intermediário do diabo. Gente, esse homem só pode ser o intermediário, o advogado, o capeta. Porque a situação piorou. Eu acho, eu tô bem achando que nessa história aí, a Dilma só foi só... Ela só foi, foi usada por esse pessoal grande aí, você entendeu? Eu acho que no fundo, no fundo, a Dilma, nesse ponto aí, ela foi usada um pouquinho. Eu acho que foi, não foi não? Porque, gente, esse tema entrou aí e piorou. A situação do Brasil piorou. Gente, o trem tá feio. Vamos colocar fora essa miséria desse homem daí. Vocês não... A gente não foi pra rua poder colocar a Dilma pra fora. Colocou a Dilma pra fora sendo que melhorar, piorou? Vamos tirar essa miséria desse homem do poder. Vamos pra rua, gente. Vamos nos unir, vamos pra rua. A situação, em vez de melhorar, piorou. Gente, são muitas coisas que estão tirando alguns benefícios do... Do idoso, do brasileiro, da criança, de todo mundo, gente. De todos nós brasileiros. Então, assim, a situação piorou. Vocês não quiseram a Dilma no poder, depois tiraram a Dilma do poder achando que ia melhorar. E nós, ó, se fudemos. Então, vamos tirar essa miséria desse tema também, gente. Vamos pra rua, vamos fazer campanha. O pessoal aí faz impeachment aí pra tirar esse homem daí. Porque a situação do Brasil já não tava boa, agora piorou, gente. Vamos dar um jeito aí. Vamos tirar aí. A coisa tá feia, não é brincadeira, não. Porque a situação, vou te falar, viu? Tá ficando preta. Mas preta não é de escuro, não. É preta de preta mesmo. Porque, meu Deus do céu, pensa bem na situação que tá o nosso Brasil. Aí, quando eu falo, meu Deus, que esse Brasil nunca vai pra frente, o povo fica, taca pedrada em mim. Me enxinga e tudo. Mas é verdade mesmo, isso é uma bosta. E, e, e... Ô, gente. Pessoal, tem que tirar esse homem do poder. Pelo amor de Deus, gente. Vamos, pessoal. Se unem aí de novo. Vai pra rua tirar esse homem, porque a situação tá piorando e cada vez mais. Vai piorar o indício de, 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 de roubo, de assalto. Vai piorar cada vez mais, gente. Não tem emprego pra pai de família. Não tem emprego pra os rapazes que saem da adolescência, que inteiram há 18 anos. Tô todo mundo desempregado. Não tem emprego pra eles. Então, a situação fica feia, porque todo mundo quer viver e ter sua vida. Ter uma casa confortável. Ter pelo menos alimentação pra comer. Pra comer em casa. E não é isso que tá acontecendo, gente. Então, se une. Fora esse desgraçado, esse teme. Fora teme. Fora. Vamos fazer campanha. Sei lá. Vamos pra rua de novo pra tirar esse homem daí. Porque a situação não tá boa e a tendência é só piorar. Só vai piorando. A pessoa tá, tipo assim, no beco sem saída, entendeu? Ela corre pra esse lado, tá fechado. Corre pro outro também. Vai pra frente também. Vai pra trás também. Então, a situação não tá legal, gente. Então, chegou a hora dos brasileiros se unir, gente. Não a gente que somos mais fracos, mas esse povo forte aí, que pra esconder a roubalheira, a safadeza, senta em cima do rabinho e fica sentado em cima dessa porra. Desse rabo não faz nada por nós. Depois ainda vem, em época de campanha, fala coisa e vem querer bater na porta da casa da gente. Vem querer falar coisas bonitas. Vai tomar um rabo todo mundo. Vai se lascar, porque a situação cada vez tá piorando. Até agora eu não vi nada melhorar. Só vi a piorar a situação. Então, gente, vamos aí, gente. Dá um jeito. Vamos tomar conta, assim, praticamente. Vamos se unir no nosso Brasil pra poder ver se as coisas melhoram. Porque as coisas só têm piorado. As coisas só têm piorado. Muita coisa ruim acontecendo. Então, assim, gente, aí tá perigoso você acordar um dia e você tá pelado. Não tem nenhuma roupa pra vestir. Porque a situação, a tendência é piorar. Então, gente, a união faz a força. Vamos nos unir pra poder dar um jeito nesse homem. Não tirar a Dilma. Tirar a Dilma, tirar ele também. Com certeza. Se tirar a Dilma, pode tirar ele, então. Então, gente, se vocês querem o teme, fora, fora teme, compartilha esse vídeo. Dá logo o seu joinha, o seu like, pra fazer o nosso canalzinho crescer. Em nome de Jesus. Vamos, gente, orar muito pelo nosso Brasil. Porque o nosso Brasil está precisando muito de oração. Muita oração mesmo. Porque a situação dos adolescentes, das crianças, a situação do brasileiro não tá legal. Então, vamos orar. E vamos pedir a Deus pra melhorar as coisas. Quem dizer que a situação tá legal pra vocês é porque tá tomando banho em banheiro de dinheiro, né? Então, eu não tô. Então, a situação não tá legal. Então, vamos nos unir aí. Beijo e fica...